Olá nação rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal FNN Esportes, o lugar onde a paixão pelo futebol do Flamengo fala mais alto. Vamos para as notícias de hoje! O Bahia iniciou negociações com o Flamengo para contratar o atacante Marinho, que não faz parte dos planos do técnico Vítor Pereira para o restante da temporada. O Bahia planeja oferecer um vínculo até dezembro de 2024 para o jogador, que atuou em oito partidas pelo Flamengo em 2023 com apenas uma assistência. Marinho tem contrato com o Flamengo até o final de 2023, mas pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho deste ano. O Flamengo só negociará o jogador caso a oferta seja financeiramente vantajosa. O Flamengo se prepara para enfrentar o Fluminense na quarta-feira, em um jogo que será transmitido ao vivo em diversos canais. E aí, nação! Chegamos ao final de mais um vídeo do canal do Flamengo! Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado por fazerem parte da nossa torcida e até o próximo vídeo!